Jogging 10! Jogging 10! Eu ia almoçar agora, Bruno, mas eu penduro as bolsas do correio, tá bom. Vamos, Rod! Obrigado, Ed! Caramba! O que você fez, hein? Você deveria pegar as cartas e não jogar as cartas. Eu deixei as bolsas no vagão, mas o que aconteceu? Não se preocupa, eu pego. Eu não estou entendendo. Rod, cuida do meu almoço, tá legal? Eu não quero que suma também como uma chave de fenda. É, isso foi estranho. Você sabe, coisas estranhas aconteceram o dia todo. Primeiro, as bananas sumiram no safári hoje cedo. Ah, é, fiquei sabendo disso. Depois, o barulho no meu vagão. O Pek-Hum ficou latindo e agora as cartas todas jogadas. E tem casca de bananas espalhadas por aí. Ah, eu sei! Ed, põe o seu almoço na minha rede. O quê? Pode confiar em mim. Hum, tá bom. Agora se esconda. Ele ficou doido. Acho que ele tem um plano. Isso é muito legal. Que macaco elevado. Eu poderia apostar que ele veio com você do safári. Uou, você é muito esperto, Bruno. Como você soube? As bananas foram à pista. Eu reparei que elas estavam em todos os lugares. E quem gosta de bananas? Macacos! Eu vou ver o macaquinho. Ah, volta aqui! Ah, não! Ele vai fazer de novo! Espuma boa e forte. Só que ela não enxuga muito bem. Mas eu me sinto limpo como um... brinco. Isso não era para acontecer. Bom trabalho, Ed! É isso aí! É, assista. O que foi isso? Emergência! Todos para trás! Para trás! Ah, sobre a cozinha! Ai, parte da fachada se desprendeu. Pode ser consertada? Pode, mas eu teria que usar concreto e não estaria firme até amanhã. O que? Amanhã? Santa de buzina, Ed! Conta o desfile! A estrutura está firme. É, vamos lá! Mandou bem, amigão! Antes de começarmos, gostaria de dizer algumas palavrinhas. Vossa experiência quer falar! Eu estava um pouco nervosa com o meu novo cargo, mas agora que eu passei algum tempo vendo Chuggington, vendo muito Chuggington, na verdade, eu sinto que realmente conheço esta maravilhosa cidade. Todos trabalharam tão duro para me acolher. Me sinto emocionada por ser sua prefeita. Vossa Excelência, eu poderia ter a honra de levá-la através da ponte? Com certeza que pode! É! Socorro! Socorro! Tudo bem, Christian. Eu arrumo isso em dois cliques e cliques. Você atendeu o meu pedido de socorro! Exatamente como um super trem. É minha culpa que a linha está suja. Eu vim aqui limpar. Eu deixei aqui a minha carga. Em vez de levar a fundição, eu queria voltar e ver o filme. Ah, eu entendo. Meu amiguinho também queria ver o filme. Desculpe. Vou ser super rápido. Tem algo errado, Ed. Está estourando o negócio! Delícia! Você está bem, Rod? Sim, eu já desliguei. Desculpa, amigo. Eu acho que coloquei muito milho. É melhor limpar essa bagunça. Prontinho! Legal, Bruno! Se corrermos, vamos conseguir! Não posso. Tenho que levar a carga para a fundição. O super trem ficará orgulhoso. Você pode não ser um super trem, mas com certeza é um herói. Obrigado. É bom fazer a coisa certa. Oh, para-choques! Eu perdi o filme todo! Ah, aí está você, Bruno! Boa notícia! O filme ainda não começou! É mesmo? Eu tive um pequeno acidente. É? Levou um tempão para limpar. Não acredito! Então eu vou ver o filme! Viva! Pare, pessoal! Nós devemos esperar! Mas só tem um caminho a seguir no final deste túnel, Bruno. É, todo mundo sabe. Deixa a gente ir e pegar a surpresa. Mas eu vou ficar aqui. Você está nos atrasando, Bruno. Não estou, não. Eu fiz o que eles mandaram. Vocês dois nunca escutam. Certo, mas nós vamos. Não vamos, Wilson. É, vamos rodar. Mas vocês vão perder a... Surpreendeu! Que susto! Desculpa, amigo. Eu tenho a próxima pista. Pronto? Aí tem ela. Eu sabia que devíamos esperar. Vermelho é para parar. Verde é para ir. A velha linha lateral deve estar aberta. Tá, acertou. Vai lá. Vai até onde está a ação, amigo. Wilson, Cocó, voltem. Estão errados. Vocês vão do seu jeito, eu vou do meu. Vou ficar com a surpresa só para mim. Vai acontecer algo daqui a pouco. Uhum, é. A qualquer minuto. Ah, um drive nos trilhos. Eu nunca vi isso aqui. E agora as grandes aventuras do Supertrem. Em uma aventura cheia de ação. Uau! Um filme do Supertrem. Esta é a melhor surpresa do mundo. Quem é forte, bom, abençoa e realiza a ação de pressa? O Supertrem! É isso aí! Não acredito. Isto é incrível. Um filme só para mim e... Ah, mas Cocó e Wilson não estão aqui. E sempre assistimos aos filmes do Supertrem. Eu vou te dar um mais rules no meu caminho. Rul número 3. Você deve estar alerta ao tempo. Você não vai saber quando você vai ver algo muito legal. Ok. Hum. Ops! Ei! Eu vi morgan, descipação. Honk. E você não. Bom, Wilson. Sim. Eu fui criado para ser um spotter. Isso faz 10 spots. Ei! Isso é mais do que você, Brewster. Eu estou muito bom com isso. Beginner de sorte, isso é tudo. Não, eu sou o melhor spotter. Não, você não. Eu sou. Você não. Eu não. Eu não. Eu não. Vamos lá. Vamos ter isso tudo. Vamos ter tudo. Primeiro para ver... Um... Eddie sneezing é o campeão spotter. Eu aceito. Hi, Coco. Bye, Coco. Oh, there you are. Wait! Você vai ser muito difícil se você não começar a fazer o seu entrega. Ba, 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 ba. Bo, bo. Dee, 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 dee. Ah. 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 Rain tracks. Ah. 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 Chocolate. Ah. Ah. Thanks to you, the only thing they can build at the moment is a sandcastle. The foreman's not very happy. You've really held them up. Sorry, V. It's my fault. We were having a competition to spot Eddie sneezing. Sneezing? Yeah, but he's been taking forever. Hobbies are rewarding, trainees, but they're for your spare time. During the day, you need to be learning and working. Yes, V. Fumaça! Tô sentindo o cheiro de fumaça! Ah, não! O que está acontecendo? Ah, Christian está com um problema. Zeca, ele não está aqui. Ah, como é que eu vou avisá-la? Socorro! 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 Fogo! Christian está pegando fogo e não tem ninguém para salvá-lo. Eu tenho que avisar a V. Eu tenho que ir. Somente eu posso ajudar. Vamos, Bruno. Seja corajoso. Não se preocupe, Christian. Eu estou a caminho. Socorro! Eu tô pegando fogo! Você me ouviu? Alguém me ajuda? Eu tô pegando fogo! Me apague! Bruno, ao resgate! Bruno, eu tô pegando fogo! Solte o carro, Christian! Eu já peguei! Ah, obrigado, Bruno. Você é realmente um herói. Os meus freios falharam naquele carro. Eu não consegui parar. Você está seguro agora. E eu estou feliz por ter te ajudado. Estagiários, é com orgulho que eu entrego a vocês as medalhas de resgate. Viva! Viva! E uma medalha especial para o Bruno. É a medalha da coragem por você ter me salvado hoje. Você é mesmo um trem muito corajoso. Will! Decida! Ah! Agora eu vou me atrasar para pegar as lajotas da pedreira. Oba! Eu estarei na estação rapidinho. O Bruno vai ficar surpreso. Essa não! Olá, Karen! Eu vim buscar as lajotas. Ah, certo. Não sobraram muitas. A Zephy já levou bastante. Zephy? Sim, ela disse que estava te ajudando hoje. Me ajudando? Ah, não acredito! A Zephy deve ter pegado os ovos e a ração animal, hein? Me desculpe, Karen. Eu tenho que ir. Está tudo bem? Eu espero que sim. Ah, não! Volte aqui! Uou! A Zephy já voltou? Eu preciso que ela entregue esse pacote. Ainda não, Lori. Eu não sei como eu vou mandar esta ferramenta para o Ed. Zephy! O que houve? Ah, Bruno, eu estava tentando te ajudar a levar as lajotas. Mas por quê? Eu queria levar uma carga igualzinho a você. Mas você riu de mim e disse que eu não podia. E eu queria te mostrar que eu podia. Ah, Zephy! Nós somos todos feitos para fazer coisas diferentes. Eu sinto muito, Bruno. É a minha culpa também. Eu não deveria ter rido de você. Eu vou buscar ajuda. Voltem nos cliques e claques. Obrigada, Bruno. Nós temos que alinhar com os trilhos. Eu estou tentando. Ai! Túneis. Acabo de escutar que a Morgan disse que a Kylie já está voltando. Não! Não posso dizer para ela que eu perdi o Ruth e a Tute. Onde você os viu pela última vez? Pense! Direita! Não! Esquerda! Para a direita! Para a esquerda! Não! Direita! Não! Esquerda! Para a direita! Esquerda! Só mais um pouquinho. Foi demais! Isso não tem jeito. Por que nós não escutamos o Bruno quando ele disse Devagar, parem, preparem-se. Virem com calma e cuidado. É isso! Nós conseguimos! Conseguimos! Eu fui para aquele lado. Então, eles devem ter ido... Para esse lado! Ruth! Tute! Como a gente abaixa isso de novo? Oh! Oh! Procuramos por toda a parte. Agora, para que lado? Olha! É o Bruno! Ah, Ruth! Tute! Pensei que vocês estavam perdidos. Nós estávamos. Mas o seu treinamento na plataforma giratória foi a mais Tute... Ruth! Lição... De todas! Seguindo com calma. Checado. Acelerador ligado. Checado. Uau! Como você disse que a gente... Com muito treinamento! Patrulheiro Rod relatou. Bruno, o trem a jato! E aí, Wilson! Aposto que não pega a cocó! Ei, cocó! Aposto que você não pode me vencer! Oh! Eu consegui passar a cocó! Esse acelerador é demais! Ah, não! A culpa é toda minha! Devia ter contado para a doutora Ling dos problemas com o acelerador. Problemas? É, como as coisas estranhas que o limpador de para-brisa faz. Ah, é isso! Vi rápido! Diz para o Irving jogar água no Rod! Ah! Ah, tá bom. Ah! Sai do caminho, Irving! Rod, o trem bala está chegando! Ah! Aí! Ah! Ah! Você não devia ter soltado! Mas você estava indo muito rápido! Não, estava não! Estava sim! Ah! Ah! Ah, não! Ah! Ah! Obrigado, cocó! Essa foi por muito pouco! O super trem estava certo! Aquele movimento ajudou mesmo! É! Você fez super certinho! E ainda dando marcha ré! Ah, eu teria estragado tudo! Não teria, não! Você é tão bom quanto eu, Bruno! Só preciso de mais confiança! Vamos praticar quando voltar! Obrigado, cocó! Você está certa! Vou estar bem daqui pra frente! Até mais tarde! Todos! Muito bem, pessoal! Tomem seus lugares! Mas eu me esforcei demais! Isso não é justo! Silêncio no set! E... Ação! Corta! Alguém ajuste a luz, por favor! Vamos recomeçar no minuto! Agora é a minha chance! Eu não vou embora até que o super trem veja o que eu posso fazer! Mas, cocô! Libere o set! Ei, super trem! Veja isto! Você não pode ir aí! Cocô, estou indo! Libere o set, por favor! Pare, cocô! O que está fazendo? Meu vagão! Sinto muito, cocô! Eu precisei... Poderia ter sido eu! Você me salvou! Espetacular! Isso foi realmente impressionante! Você mostrou grande coragem e incrível habilidade! Eu não poderia ter feito melhor eu mesmo! Bem, eu não podia deixar que minha amiga se machucasse! Você foi incrível, Bruno! Realmente confiante! O que foi isso? É... Um... Dragão! Um... 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 Um dragão! Zephi, você está bem? A Zephi desmaiou! Ela não se mexe! Rápido, Bruno! Você não tem medo de nada! Você tem que ajudá-la! Ok! Eu vou entrar! Ele é... Chegante! Socorro! 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 Bruno! Bruno! Zephi depende de mim! Estou indo, Zephi! O corajoso Bruno está chegando! Ai, que medo! O dragão está rindo do Bruno! Eu admito que tenho medo de algumas coisas, mas não desse dragão! É muito pequeno! Um sapo! Você está bem, Zephi? Sim, eu estou bem! Obrigada por vir me salvar! Você foi corajoso! Mesmo se era apenas um sapo! Mas e aquele rugido? Um túnel faz um ótimo eco! Às vezes algo parece assustador! Mas há uma boa explicação! Eu sei o que quer dizer, Bruno! É só a Vick e o Emtumble! Acho que estão procurando o nosso dragão também! Olha só! Achou o nosso sapo fujão! Ah, ele é tão fofo! Ih, volte ao pátio de treino, Harry! Oh, não! Olá, Harry! Está fazendo o que aqui? Ah, eu... Eu vim observar o que estão fazendo! É mesmo? Legal! Harry, na verdade, gostaria de ver o que sabe! Sem problemas! Olhem e aprendam, estagiários! Olhem e aprendam! Sou o mestre dos trilhos! Pronto! Uau! Essa foi a coisa mais perfeita que eu já vi em toda a minha vida! Eu vou tentar fazer! Vejam isso! Ah, Wilson! Ah! Ah! Isso é fácil! Ah! Ah! Para-choques! Wilson! Oh, não! Espero que esteja bem! Estou bem, Callie! Até mais tarde! Se cuida! Oh, não! É tudo culpa minha! Por que você fez isso, Wilson? Você está bem? Eu só queria ser como o Harry! Ele é meu herói! Eu não sou um herói, Wilson! Eu estava me exibindo! Eu deveria ser um exemplo melhor para você! Está tudo bem! Não, não está! Eu tenho uns hábitos péssimos! Mas de agora em diante, eu vou ser melhor! Ah! Dumba? Sim! É hora do treino! Aí! Essa fala é minha, engraçadinho! Mas só se você parar de ficar mandando em mim! Fechado! Aí, Cocó! Eu sei como podemos limpar toda a bagunça! Vamos usar o aspirador de folhas! Que ideia fantástica! Obrigada, Wilson! Somos um grande time! Oh, não! Oh, não! Oh, não! Veja quantas folhas no chão! Organização e limpeza é assim que eu gosto! É, parece que vou ter que vir mais tarde para limpar isso! Irving para a vida! Funciona! Cocó! O Irving quer saber se você já abriu espaço para entrega! Muito espaço! Ah, sim! O Wilson está me ajudando! Ótimo! Vou dizer a ele! Obrigada, Christian! Certo, Wilson! Por que você não joga o material para reciclar no separador? Posso? Perfeito! Jogando, jogando, jogando... Você está parecendo o Irving! Irving para a vida! Eu estou saindo! Está tudo bem? Relaxa, Irving! Eu tenho certeza que está tudo bem! Jogando! 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 Cuidado, Wilson! Não tem mais espaço! Está derrubando tudo! Ah, não! Ah, não! Ah, não! Cocó! Organização e limpeza! É assim que eu gosto! Viu? Eu disse que a gente ia se divertir! Agora, para trás, Wilson! Para trás? Tem certeza? Bom, eu acho que você consegue ver melhor do que eu! Aqui vamos nós! Wilson! Ah! 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 Ah, não! Ah, ah! Um vagão na água! Um vagão para fora! Sim, não! Sim, não! Balança para secar! Eu acho isso muito mais divertido do que levar papel! Ah, papel! Ah, não! Eu me esqueci completamente do papel! Ufa! Parece bom! Ah, pá, pá, para-choques! Oh! O que você está fazendo? Eu estou trabalhando o desenho, mas ele ainda não está legal! Uau! E para que é? É para a festa do Jardim Botânico! Eles vão imprimir os convites hoje! Você viu o Ed? Eu acho que ele está na oficina! Qual o problema, Cocó? Cocó? Emergência! Emergência! O que aconteceu, Cocó? Eu sinto muito, mas eu bati em um tubo de água e está vazando por todo lado! Oh, não! Cocó, não se preocupe! Acidentes acontecem! Vamos resolver! Sophie, pode me dar uma carona? É claro que sim, Ed! Vamos! Vamos! Sigam-me! Pupu! Não faça isso! Sai! Xô! Xô! Ah, está estragado! O que é que eu vou fazer? Aqui está o Ed! Wilson, o que é que você está fazendo aqui? Bem, eu tive um pequeno acidente. Ah, isso deve resolver! Oh-oh! Esse é o papel para os convites? Ai, amigo, é melhor ir e pegar outra remessa! Eu não posso! Foi feito especialmente à mão e levou um tempão! O que é que nós vamos fazer? É melhor eu voltar à estação e avisar o ocorrido a graf... Bom dia, Pedro! Será que você poderia ir até a fundição? Claro que sim, Vi! O que houve, Dumba? Os estagiários não estão muito bem e não temos mais tempo. Ah, mas ontem à noite, quando eu fui atender a um chamado, eu vi todos eles praticando muito. É isso mesmo! 3, 2, 4, 4... 3, 2, 3, 4... 4, 3, 2, 4... 4, 3, 2, 4... 1, 2, 3, 4, 2, 2, 3, 4... 3, 2, 4, 4... Ah, eu mal posso crer no que eu vejo! Está perfeito! O show vai continuar! Viva! Bele o Pedro para o pátio de treino, por favor. Rápido, estagiários, em seus lugares! Boa sorte! Vocês conseguem! Surpresa! Pelos meus rebites! Velho Pedro, hoje faz 150 anos que você começou a trabalhar em Chuggington. É, é, tudo isso! E eu não pareço mais do que 97. Então, queremos agradecer você por todos esses anos de bom serviço. E sem mais, eu apresento Wilson, e também Bruno e Cocó! O Chugger mais legal que nós conhecemos é o nosso grande amigo... Velho Pedro! Somos estagiários e ele nos ensina muito. Soltando fumaça, ele nos dá tudo que pode. É! Não importa o que faça, ele jamais queima um pistão. Ele vem soltar fumaça, o Velho Pedro é um amigão! Então, Chuggers, por favor, juntem-se a nós e digam... Velho Pedro, feliz aniversário! Chuggington! 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 Tchau!